Oi pessoas, como muitos me pediram, hoje eu tô trazendo o passo a passo da Minnie. A gente já fez o Mickey e como a cabeça do Mickey é igual a da Minnie, já deixei ela prontinha aqui pra gente adiantar o passo a passo. Também já adiantei as perninhas, que é o palitinho, né, coberto com a massinha preta. E aqui a gente vai fazer o corpo. Eu coloquei a massa vermelha na parte do corpinho, mas na parte do pescoço a gente coloca a massinha preta pra já sair na cor do vestidinho dela, que é vermelho. Se fosse a rosinha, colocava o rosa nessa parte onde a gente colocou o vermelho. Agora a gente vai tirar a calcinha dela com a massa branca. Ela já sai em 3D também, com o babadinho que tem na parte de baixo, tá? É só colocar a massa mesmo, abre assim o molde que ela já sai prontinha. A gente dá uma abertinha aqui nessa parte de cima e vai ajustando no corpinho. Não precisa ficar tão retinho, porque a gente vai colocar a sainha dela ali ainda, tá? Só separo aqui a parte das perninhas e a gente vai tirar o sapatinho dela. É só tirar duas vezes aí no molde com a massa amarela, que é a cor do sapatinho da Minnie, tá? Tirei duas vezes e a gente vai marcar a parte do salto dela. É só dar essa separadinha aqui. Agora a gente coloca uma massinha preta nessa parte onde é o detalhezinho do sapatinho. É só colocar a massinha preta ali e aí a gente já vem com a perninha que a gente deixou secando pra adiantar, tá? Pra fazer um acabamento mais bonitinho, a gente pega a massa preta, enrola aqui em volta, ó. E eu tô alisando com um palitinho de dente pra ficar mais legalzinho, tá? Porque é mais fininho aí pra entrar o palitinho, né? É só tirar a emendazinha, passar a água, com assim as duas perninhas, eu já corto o excesso do palito e já encaixo no corpinho. Nessa hora a gente já vê o jeitinho, a posição que ela vai ficar em pé sozinha. Pro vestido eu abri uma massinha vermelha e aí a gente vai só franzir ela, ó. Franze da forma que você achar melhor e a gente vai ver ali se o tamanzinho deu. Tá sobrando, eu vou cortar e eu vou cortar também um pedacinho ali em cima, porque eu achei que a sainha ficou muito grande. Então eu dou essa apertadinha e corto com a tesoura esse excesso que ficou. Vamos passar cola em volta do corpinho. Tô usando a cola de lantejoula porque a minha cola branca acabou e eu tô sem conseguir sair pra comprar mais cola branca, por isso eu tô usando a lantejoula que já tá aqui, que também cola super bem, tá? Então não tem problema, não tem a cola branca, usa de lantejoula. A gente só colocou aqui a sainha e pra dar o acabamento eu vou pôr essa tirinha de massa branca aqui em volta, tá? Da cinturinha dela. É só ajustar mesmo. E aí as mãozinhas também, gente. Eu já tirei a mãozinha porque a gente fez no vídeo do Mickey. Quem não viu, volta um vídeo antes aí que tá salvo aqui no perfil. A manguinha também não tem no molde, mas é bem simples. É uma coxinha, a gente marca a parte mais fininha. Põe uma bolinha ali onde a gente marcou, abre e encaixa o bracinho. Tô vendo que o bracinho tá muito grande, então a gente dá uma cortadinha nele, tá? Vê se os dois estão do mesmo tamanzinho, ajusta ele. Já fiz as duas manguinhas e a gente vai passar cola e só encaixar ali mesmo. Essa manguinha, gente, dá menos de meio grama de massa, tá? Ela é bem pequenininha. É só vocês irem vendo aí, ó, a proporção com a mini de vocês. É só colar mesmo aí no corpinho. Ela fica assim, o bom é esperar secar um pouco. Eu vou colocar aqui o botãozinho que tem em cima. São duas bolinhas. A de cima ficou grandinha, então eu vou dar uma diminuidinha, ó. Duas bolinhas brancas. E pode ser com tinta também. Gente, essa parte aí eu perdi. Eu achei que eu tava gravando e perdi, mas eu só pintei as bolinhas de branco. É só encostar a estequinha mesmo na tinta e ir carimbando aí. A cabeça, falei pra vocês que eu já deixei ela pronta, porque é a mesma coisa do Mickey. Eu só tô encaixando aí mesmo. A única diferença é que a gente pôs o cilhozinho no olho dela. O laço tem no molde. É só a gente colocar a massa vermelha ali, ó. Eu tiro ele, ajeito e a gente pode colar na cabeça. Não passei cola aqui, mas é bom colar, tá bom? Aí a gente vai fazer as pintinhas do laço, ó. Que foi a mesma coisa que eu fiz no vestido. É só ir carimbando essas bolinhas com a tinta branca. Olha que gracinha que ela ficou, gente. Só que eu percebi que faltou a golinha. Então eu faço duas bolinhas assim, ó. E faz duas meia-luas, tá vendo? Cada uma viradinha pra um lado. E aí a gente vai colocar ali, tá? Difícil? Eu puxo a cabeça. Tiro a cabecinha pra ficar mais fácil, ó. E só coloca essa meia-lua, uma de cada ladinho. Ajeita o meio, volta a cabeça dela. E tá pronta a nossa Minnie e o Mickey. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha só, eu deixei ela secando de um dia pro outro. Ela já ficou do tamanzinho do Mickey. Me conta, você já conhecia esse molde? E aí E aí Obrigado.